Mais que uma canção eu te darei Pois apenas uma canção não é o que queres de mim Mais profundo busca, Senhor Do que os meus olhos podem ver Que eres meu coração Estou voltando à essência da adoração A essência és Tu A essência és Tu, Jesus Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela Quando a essência és Tu A essência és Tu, Jesus 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 Tchau!